Olá pessoal, própria lixa na casa, mulata, não me importa Estou aqui nesse momento a fazer o videoclip da nova música Que é cada que vai entrar no meu disco que será já pro próximo ano Os que vou, dança, vida, carga, novos toques Coisa mesmo que não tem nada a ver porque aqui tá super beleza Não me compõe ver já Conseguir, contribuir, fazer o make-up da própria loja, maquiagem E lançar tudo aqui, digno e fruto dos sons Então estou no lindo jogo Mas o que? Obrigado a ter vindo cá É uma irmã, é uma gamba, é uma amiga, é uma colega Pela força que me deu A fofa do seu esqueceu, ela nunca mostrou Porque ela disse, ela é uma igreja, vem casal Também tá aqui até naquela casa toda Mas não apareceu no vídeo só pra não... Sabes, né? Então penso Muito obrigado lá de vocês que tá aqui a participar comigo Com a força do Porto Branco Doutor Loan e Produção Vai ser uma realidade aqui em Porto Branco Patrocinador oficial do empresário da Pramp e Alix Espero que esse dia Que o clipe dê muita carga, carga, carga E que possa no ano próximo, que é 2013 Recebe pelo menos um prêmio a nível da FU É 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 um prêmio a nível da FU